Bem-vindo St Dominic Camp Rookies. Tyler, bom de você nos juntar. Vamos mostrar a esses rookies o que eles precisarão de sobreviver. Olá meu nome é Tyler. Não não é. É Rui. Estamos hoje aqui a começar um novo playthrough. Com Sniper Ghost Warrior. Bem-vindo St Dominic Camp Rookies. Tyler, bom de você nos juntar. Vamos mostrar a esses rookies o que eles precisarão de sobreviver. Rookies. Esse é o Sgt. Tyler Wells. Ele está aqui para demonstrar algumas técnicas básicas. Sgt. Take um rifle de assalto. Agora, take posiciono no chão. Show a esses rookies o que é feito aqui. Observe. Sgt. Wells vai enviar um pouco de lead para os atos. Se você tem que. Se você tem que. Tão. Lembrem, Rookies. Se você precisa ser mais precioso com seus atos. Aimar o seu ato para melhor acuridade. Show-o, Sgt. Vamos continuar. Esse é o jeito. Vamos lá para o divertido. Sgt. Pegue um rifle de assalto na mesa e pegue posiciono no chão. É isto? Hahahaha. Temos que, se eu vou olhar ao destino e quando estando. Amo eu indo muito rápido para você, Rookies? Sem, senhor! Sao. Sergente, hit os pincalos e pecarem no chão. Você deve bem lembrar que quando agindo no chão, precisa ser a distância do chão, As condições de vento e o seu próprio pulso Cada um tem um efeito de onde a bolinha vai ir E aquele pequeno redor que te diz onde a bolinha vai ir Sgt, coloque os 3 targets Ok Estou vendo a minha bolinha em altamento É o... Que torre, pá? Ih, caraca Ok, vou tentar, vou tentar, não prometo nada F*** A janela A janela Aaaaaaah Estou A performance máxima, você pode ajustar o foco no seu rifle Sgt, seca os dois tangos escondendo por trás do cobre Aaaaah, tinha um bocadinho mais de zoom Porreiro Até ao É assim que a bolinha aqui, senhoras e senhores Estou indo para... Está bom, pá Ah, ok FIER IN THE HOLE É UMA GOBINHA Não, não quero para nada. Arranjar aqui um sítio porreiro. Aqui, o que é que vocês acham? Ah, vamos procurar uns nens. E nem mais? Ah, passa lá a volta. Já estavam mortos já. E um gajo aqui no meu lado. Vocês são uns nabos. Nabos, nabos. Será que é um zono? Ah, só faltam 18 segundos. Ah, e vão limpar a merda que se fazem vão. Ah, está quase. Cinco. Três. Ok, mano. Ok. E foi a primeira missão que é um tutorial basicamente, não é? Precisão 85. Vamos continuar. General Vazquez está atendendo uma reunião hoje em uma nova refineria na costa do Isle Trineo. O agente Mike Rodriguez está em uma missão de undercover e também estará em site. Ele vai sete-se a peça para Alpha-9, um time sniper-spotter. Matar o General vai dar um fim a este regime vile e suas práticas inhumanas. Uhum. Já pinto do gajo. Os gráficos estão muito engraçados. Olha para os óculos de gajo! Foda-se, por que é que não vais tu e fico eu aqui em cima? Oh oh! Ok. Ok. Vamos nós. Com a nossa sniper com silenciador, não é? E temos uma pistola com silenciador. Uma merdice qualquer para agarrar não sei onde. E uma faca. Ou merda assim de género. Cinco metros. Um efeito. Ficou da esquerda não é? Fico da esquerda não é? Um, dois, três. Vai! Ha 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 ha! Muito bom! Muito bom! Bacana! A gente não sabia qual era a esquerda e a direita. Estava tudo fudido! Estava tudo fudido, já viste? Leva já um tiro na carola. E agora pá? Pá direita. Tão legalizara? Com oquinha que apagou. Enemies não estão. Há em esses bolo. Oh, eu vi. Estava em cima. Estava em cima, meu chão. Estava no cão. Não se esconde, cheia. Um senhor. Estava em cima. 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 É. Estava em cima. a cabeça a cabeça cigarrilho claro, é uma marca mais velcro, mas com um sabor forte e intenso dime que te parece parece mentira o tempo que temos calor de merda por dia e frio por la noche me vai dar sinusitis me vai dar sinusitis casi me pierdo o ataque a san sebastião vai dar sinusitis te dará algo para que não te enfermes então para agora claro, é uma marca claro, é uma marca nova claro, é uma marca nova dime que te parece parece mentira o tempo que temos calor de merda por dia e frio por la noche me vai dar sinusitis eu tive o mês passado casi me pierdo o ataque a san sebastião debes ir a ver a doctora te dará algo para que não te enferme eu não te vejo e eu não posso mudar minha posição você tem que sair das ruas veja o seu background e você faz isso eu te deixo saber quando você estiver na minha equipe foda-se está aqui um gajo e está outro ali à frente aonde? ali em cima toma toma eu estou a gostar bastante do jogo não sei se vocês são da mesma opinião eu gosto muito deste tipo de jogos e curto-boa sniper e curto-boa sniper isto é um jogo que não faz com que eu fale muito porque um gajo tem que ir andar aqui sneaky sneaky aqui é a tecladinha encontro-o nele onde é que não anda? anda pá ok estou de volta na minha F.O.V. Estar em esta área não é uma boa ideia o nosso objetivo pode correr você está perto do lugar de sniping mas precisaremos de toda a sua habilidade para continuar seguem o caminho para o ponto de rendezvous mova-se cuidadosamente e rapidamente para você sair do fogo de inimigo quase que li matar aquele gajo quase que li matar aquele gajo ou não? ele não me disse nada vou manter aqui está bem por aqui? ok olha o meu amigo está bacana? está tudo foda-se eu pensei que este gajo era o O'Neill que loua eu pensei que este gajo fosse o O'Neill ok